Música 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 Eu sei, eu sou eu, eu pareço eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Gente, eu comecei aqui na casa, vocês estão ligados, vai pra vocês, vocês que estão tão crianças? Vou tomar um pra vocês aí. Tenta aí no batalho, deixa só. Chegaram de idade, tomem por certo. E aí